Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzida em parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Você já parou para pensar como os arqueólogos sabem as idades dos artefatos, dos esqueletos e dos fósseis com os quais eles trabalham? O meu nome é Gabriel Rocha e eu quero convidar você para entender como são feitas as datações e o entendimento das cronologias que envolvem os estudos da evolução humana. Hoje vamos falar um pouco mais sobre algumas questões da cronologia na arqueologia, como as referências temporais, as principais técnicas de datação, quais dessas datas precisam ser calibradas e o que é essa calibração, além de uma contextualização dessas datas em publicações acadêmicas no geral. No nosso dia a dia, o referencial mais comum é o AC, que significa antes de Cristo, mas a gente pode encontrar também o AD, que significa ano domine. Nesse tipo de referencial, o ano 1 é colocado como ano do nascimento de Cristo, mas na arqueologia a gente tenta não utilizar tanto esse tipo de referencial para evitar viés religiosos em publicações acadêmicas. Essa maneira de olhar pode ser uma maneira meio simplificada, mas ela é muito útil para a gente conseguir entender a linha temporal de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, a 200 a.C. ou 5 a.C. ou século V, século XIX, etc. Na arqueologia a gente utiliza os conceitos de datação relativa e datação absoluta, onde a convenção para apresentação dessas idades é o AP, ou seja, antes do presente. O presente fica definido como o ano de 1950, quando começaram os testes nucleares no mundo, o que acarretou na alteração das quantidades de carbono na atmosfera. É importante lembrar que nas publicações em inglês vocês vão encontrar a sigla BP, Before Present, que também significa antes do presente. A datação relativa e a datação absoluta, ou também chamada de cronométrica, podem ser definidas da seguinte maneira. A datação relativa vai se basear em princípios de geologia, como a horizontalidade das camadas geológicas, ou a sobreposição dessas camadas em perfis arqueológicos. A partir disso a gente consegue fazer algumas inferências sobre os acontecimentos dentro de um sítio arqueológico. Normalmente as camadas inferiores são mais antigas, e as camadas superiores costumam ser mais recentes. Já a datação absoluta se baseia em princípios químicos e físicos, e elas também envolvem testes em laboratório. A área da arqueologia, chamada arqueometria, fornece alguns métodos para essa datação. Um desses testes é a dendrocronologia, que nos permite datar a idade das árvores baseado nos padrões dos anéis em seu tronco. Ele é estabelecido de acordo com os climas das épocas, e por isso é uma ótima maneira de a gente datar os climas das épocas passadas. Além disso, ele nos permite ter alguma ideia da idade de construções ou outras estruturas feitas em madeira. Outro método é o método do carbono 14, talvez seja o mais conhecido dos métodos, e ele se baseia no cálculo da meia vida desse elemento. Então, explicando de maneira bem simplificada, o organismo enquanto vivo troca carbono com o ambiente e mantém a quantidade desse elemento no seu corpo estável ao longo da vida. Quando ele morre, ele para de trocar carbono e passa a perder esse elemento para o ambiente, através dos processos de degradação do elemento. Essa degradação, então, tem um período certo para acontecer. É a chamada da meia-vida. A meia-vida do carbono 14 gira em torno de 5.570 anos, o que significa dizer que a cada 5.570 anos, o organismo morto terá metade da quantidade de carbono que teria o organismo vivo. A partir disso, então, é feito um cálculo matemático que vai estimar a idade em que esse organismo morreu. É importante lembrar que como esse método se baseia na quantidade de carbono, e essa quantidade diminui ao longo do tempo, ele permite algumas datações um pouco mais recentes, indo até no máximo 50 ou 70 mil anos. A partir disso, a quantidade desse elemento na amostra torna-se insuficiente. As datas carbônicas, então, como são chamadas essas datações obtidas a partir do carbono 14, serão sempre acompanhadas pela sigla AP, e também pelo símbolo mais ou menos, que vai indicar a variação desse período que a gente está representando. É importante lembrar também que essas datas precisam passar por uma adaptação matemática. Essa adaptação é especialmente necessária para as datas obtidas no hemisfério sul do planeta, já que as condições climáticas nos hemisférios são diferentes, mas então ela pode ser feita por sites ou softwares gratuitamente, e isso é o que a gente chama de calibragem. As datas, então, que estejam calibradas, serão acompanhadas da sigla CAL AP. É importante notar que a técnica do carbono 14 não data diretamente o artefato arqueológico em si, e sim algum material orgânico que esteja ali por perto, como carvão, ossos ou conchas. No caso de fósseis hominíneos, ele também não vai datar diretamente esses vestígios. Isso porque, apesar de eles terem uma origem orgânica, com os processos de fossilização e sedimentação, eles tornaram-se rochas. Normalmente também esses fósseis existem mais do que 70 mil anos, o que também viabiliza essa técnica. Mas para esses casos, existem outros métodos que a gente utiliza. É o caso do potássio argônio, do urinotório chungo, que da mesma maneira que do carbono 14, se baseiam na ideia do decaimento de um isótopo instável. Essas técnicas vão levar ao nome pelo qual o elemento pai, ou elemento instável, espontaneamente transforma-se no elemento filho, ou elemento radiogênico. O método do potássio argônio vai utilizar, então, o elemento pai, o potássio, que se transforma no elemento filho, o argônio. A meia vida desse elemento gira em torno de 1,25 bilhão de anos. Ele é muito utilizado para datar rochas metamórficas, ígneas ou vulcânicas, e por isso ele é usado para datar algumas camadas de cinza vulcânicas, por exemplo, em sítios paleontológicos, arqueológicos, na maioria das vezes com mais de 100 mil anos. O outro método do uranitório chungo, ele utiliza então da formação do chungo, o elemento filho, a partir do uranio ou do tório, que são provenientes de cristais de zercão ou da uranita, por exemplo. Esse método tem uma abrangência de entre 1 milhão de anos até 4,5 bilhões de anos, o que faz com que ele seja o mais utilizado na geologia, na paleontologia e até na arqueologia, quando a gente está tratando de sítios que contém os fósseis dos primeiros homos ou até de outras espécies hominíneas mais antigas. Para ocupações humanas mais recentes pelo mundo, existem outros métodos que a gente pode utilizar. É o caso da LOE, a Luminescência Opticamente Estimulada, ou em inglês que vocês vão encontrar, OSL, Optically Stimulated Luminescência, a mesma coisa. Esse método permite a datação de sedimentos, e ele vai indicar quando esses sedimentos estiveram expostos à luz solar pela última vez. Ou seja, ele vai indicar quando esses sedimentos foram recobertos. Uma maneira de definir a LOE é a luz emitida quando cristais são expostos à radiação na região da luz visível ou do infravermelho. No caso do cristal de quartzo, por exemplo, a gente sabe que esse estímulo acontece na região da luz azul e a emissão da luz será na região do ultravioleta. A quantificação, então, dessa luz é o que permite a datação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Outro método que também utiliza dos estímulos é a termoluminescência. Mas um pouquinho diferente da LOE, ela vai estimular esses minerais cristalinos termicamente, aquecendo eles até por volta de 300 e 400 graus Celsius. Então, explicando de maneira bem simplificada, o que acontece é que quando esses minerais, quando esse sedimento é recoberto e cessa a exposição deles ao sol, eles passam a absorver radiação. Essa radiação, ela é proveniente do decaimento de isótopos instáveis e também de raios cósmicos, mesmo que em menor escala. A partir disso, eles passam a reter elétrons no seu interior. E quando eles são estimulados em laboratório, esses elétrons são liberados e, a interagir com as estruturas cristalinas, com a rede cristalina, eles vão produzir a luminescência. A quantificação dessa luminescência, então, é o que permite a gente hidratar aquele sedimento. No caso das cerâmicas, é um pouco mais complicado, porque durante os processos de cozimento, as temperaturas podem ultrapassar os 600 graus Celsius. E isso apaga as evidências de radiações anteriores. Por isso, para as cerâmicas, a gente só consegue datar a última vez que ela foi estimulada. Como esse método utiliza a radiação presente naturalmente ali no ambiente, é necessário fazer a coleta de uma amostra. Mas a vantagem é que a coleta da amostra desse sedimento, ela pode ser bem pequena, cerca de 50 miligramas. Esse método possibilita, então, datações até alguns milhares de anos atrás. Além desses métodos, então, existem alguns outros, como o arqueomagnetismo, que leva em consideração a inversão dos polos magnéticos da Terra, ou a datação por aminoácidos, vários outros. Mas esses são utilizados em casos mais específicos, ou quando os métodos mais populares são inviáveis. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzida pela equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, e pelo Grupo de Divulgação Científica Arqueologia para Histórias. Se você ficou com alguma dúvida, deixe ela aqui nos comentários, e mais pra frente a gente faz mais um vídeo só respondendo essas perguntas. E não perca o próximo vídeo, onde a gente vai finalmente falar da origem dos primatas, e do início da nossa longa jornada evolutiva.